Mano, você que sempre quis aprender a desenhar, chegou a hora. Com esse curso você vai sair do zero, sem saber pegar no lápis e vai fazer desenhos assim ou assim. Esse método contém mais de 5 módulos e mais de 30 aulas que vão te ensinar a desenhar e colorir. Não perde tempo e acesse o link que está na descrição. E comece a desenhar ainda hoje. E ganha uma arfo de brilho. E aí rapaziada, como é que vocês estão no vídeo de hoje? Eu vou estar passando várias dicas, mano, de esboço e principalmente de degradê, que é o que está no título do vídeo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, mano, não se esquece de se inscrever. Isso ajuda demais, cara. Estou trazendo um conteúdo muito incrível aqui para vocês, com várias dicas. Também não esquece de dar o like, que é muito importante, de me seguir lá no meu Instagram. Eu estou sempre interagindo com vocês lá, sempre postando spoiler de desenho. E fiquem atentos que nesse vídeo vai ter spoiler do próximo desenho em algum canto, como sempre tem. No último vídeo, eu dei esse spoiler aqui, que foi um pombo, que significa Eren, né rapaziada? Eu estava fazendo já o Levi naquele vídeo, então o pombo seria o Eren. Vou estar deixando aí na tela algumas pessoas que acertaram quem era o personagem no último vídeo. Eu sempre deixo nos comentários, algum comentário para vocês comentarem qual o próximo desenho. Meu Deus, que tanto de comentário que eu falei em uma única frase. Então rapaziada, dá uma olhada aí, que você vai ver, que sempre tem um comentáriozinho aí, beleza? Para vocês falarem qual é o próximo personagem, vocês aparecerem aqui, tranquilo, é nóis. E rapaziada, lembrando, hein, se você deixar o like, vai ter uma lolizinha para vocês. Eu sei que tem muita gente recebendo aí, se você recebeu sua lolizinha, coloca aí embaixo, é nóis. Por favor, coloca que você recebeu. Então vamos lá rapaziada, eu já vou começar com uma dica aí no esboço, algumas dicas para falar a verdade, tá ligado? Que é o que, mano? Como eu montei essa referência. A princípio, essa referência já existe, ela não é 100% minha, tá ligado? Mas, o que que eu fiz? A referência original, mano, é essa. Mas vocês podem reparar que é o Eren, tá ligado? Só que não é o Eren do anime, não é o traço do anime. E eu queria muito fazer o traço do anime. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a ideia dessa referência, peguei referências do anime e montei a minha. Por que isso é melhor, rapaziada? Se você pega uma fanart, aquilo ali vai ter a percepção de outro artista. E você vai estar copiando basicamente a percepção de outro artista. Por isso, por isso que é melhor você pegar referências do anime. Por causa que a percepção do cara que criou o anime é melhor do que quem tá fazendo uma fanart. Nem sempre, mas às vezes é, tá ligado? E fora que o anime é mais bonito, não sei se deu pra entender, é nóis. Mas vamos lá, mano, vamos pro tema principal do vídeo que é degradê, né? Vocês vieram aqui pra aprender degradê. Vou ensinar pra vocês, eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz o degradê da pele, do fundo e do fundo do Eren Titã, beleza? Que os fundos são diferentes. Vamos começar então pela pele, que foi o primeiro que eu fiz. E a mistura que eu vou mostrar pra vocês, mano, eu quero que vocês pensem nela como uma base modificável. Então, tipo, eu vou te mostrar uma mistura, mas dá pra você aplicar outras cores por cima. Por exemplo, eu usei essa mistura pra fazer o Eren, só que eu apliquei roxo, rosa. Então, mano, dá pra você variar o tom, beleza? Mas é basicamente essa mistura que eu uso em todas as peles. Quase todas, beleza? Não é todas, mas a maioria é essa. E eu acabo variando. Eu coloco um rosa, coloco um roxo, como foi no Eren, às vezes um cinza. Então, mano, dá pra você variar bastante, beleza? Basicamente, a mistura é marrom, canela, bordô e rosa claro. Mano, é basicamente essa mistura. Já dá pra você fazer um degradê muito bom. Muito bom mesmo. No vídeo aí, eu tô mostrando eu fazendo o degradê com o Faber-Castell, beleza? Mas dá pra fazer com outros lápis também. Tri, Super Soft, Giotto. Eu não mostrei com Prismacolor, porque eu sei que tem muita gente que não tem condições, infelizmente, de comprar um lápis desse. Por isso, eu fiz com um lápis que é mais acessível pras pessoas, beleza? Então, o que seria o degradê? O degradê é a passagem do tom escuro pro claro. Todo mundo sabe disso? Eu espero que vocês saibam, beleza? Então, eu já comecei com um tom escuro, que seria o marrom nessa pele, tá ligado? Pode ver que eu comecei apertando ele um pouquinho mais e conforme ia pro centro, eu diminuía a pressão, tá vendo? Então, aqui ficou mais escuro, aqui ficou mais claro, beleza? Simples, fácil. É só ter um controlezinho aí na mão, beleza? Depois, eu já vim com canela passando por cima ali no marronzinho, tá ligado? E aonde eu apertei mais no marrom, eu apertei mais no canela e fui soltando. A mesma coisa no canela, mano. A mesma coisa que eu fiz no marrom, eu fiz no canela. Simples. Depois, mano, eu vim com um bordô apertando mais onde tinha o marrom e conforme ia pro centro, eu fui soltando mais. Mano, não tem segredo. É só você ir treinando isso, tá ligado? Treina essa passagemzinha, treina esse degradê com uma cor que vai dar certo. Não tem segredo, cara. Olha aí, eu só tô passando o canelazinha, marrom e o bordô até agora. Muito simples. Lembrando, aqui eu apertei mais. Conforme foi pro centro, eu apertei menos, beleza? E, cara, por fim, o que eu fiz? Eu passei o rosa claro. Rosa claro, pra quem não sabe, é aquele famoso cor de pele. Só que todo mundo sabe que não é o cor de pele o nome. É rosa claro o negócio. Aí, depois, eu só peguei o rosa claro, passei por cima de tudo e deixei branco no final, pra dar o toquezinho de degradê. No Eren, eu não fiz isso. Eu só fiz aí pra vocês verem, tá? Na pele do Eren, foi basicamente essas cores, só que eu passei rosa e roxo. Por isso que eu falei que dá pra você modificar bastante essa mistura, tá ligado? Mano, não tem segredo. É só você ir treinando. Um bom treinamento pra você é o quê? Pega o lápis, começa forçando e depois diminui a pressão, tá ligado? Força e diminui. Força e diminui. Com o tempo, você vai pegando o jeito e é só aplicar isso no desenho que vai ficar da hora. Então, na pele, foi basicamente isso. Marrom, canela, bordô e rosa claro, beleza? Treina com esses lápis primeiro. Depois, você tenta incrementar um rosa, um roxo, um cinza talvez, um verde. Mano, treina com esses lápis primeiro, beleza? Pra ficar mais simples ainda, se você quiser tirar o bordô, pode tirar. Aí, você faz só com marrom, canela e rosa claro, beleza? Quando o mal estarou nos morais, eu questionei o que fazer. Porque tiraram as vidas dos inocentes que o homem, não perdoei. Meu sangue fervia, que alimentei, onde mais hoje que é. Passaram você nos dores dos trens, mataram meus manos, eu não tava bem. Meu pai, o que fez? Transformou seu próprio filho também, numa aberração e assim eu matei. Deus é varquim, nem amei nem a ninguém. Sabe qual foi o pior liner? Trouxe, eu confiei. Trampo de explodação, fiz por vocês. Mas, perdão, mas sim, eu planejei. Minha vingança é contra a maré. Sem molho se atravessar as maré. Esperei um momento perfeito. Enganei todos que estavam aqui dentro. Sinto que somos iguais. Agora que estou na sua terra, eu trocando a mesma moeda. Embaixo de toda essa plateia, toma que é minha. Declaração de guerra. Agora eu vou explicar como é que foi o degradê do fundo do Eren, beleza? O degradê do fundo do Eren é um degradê mais complicado, um degradê mais avançado. Só que você também consegue fazer, porque eu tô te ensinando, tá ligado? Então vamos lá. O degradê do fundo do Eren já foi preciso cinco cores diferentes. Claro, eu não usei exatamente essas cores. Como eu disse, é só uma base. Eu usei bastante outras cores. Tem as nuvens ali. Eu vou ensinar o degradê em si, beleza? O degradê do Eren, você vai precisar de roxo, lilás, rosa, amarelo e laranja. O laranja é um pouquinho mais escuro, beleza? Se você tiver um amarelo que não seja da Faber, eu aconselho você pegar esse. Porque eu não gosto muito do amarelo da Faber, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação, vou explicar aqui pra vocês. O degradê do fundo do Eren, ele tem basicamente dois pontos escuros, beleza? E o ponto de luz, ele tá no meio. Então eu já comecei demarcando os dois lados escuros. Primeiro eu fiz com laranja, o lado escuro. A mesma coisa que eu fiz na pele. Comecei apertando, depois eu fui soltando pra fazer o degradê bonitinho. E depois eu marquei com o roxo, beleza? Depois eu já peguei o lilás. Aí eu fui passando ali por cima. É a mesma coisa, eu aperto ali no roxo e vou soltando. Pouquinho em pouquinho, você vai fazendo o negócio, beleza? E sempre vai puxando mais pro centro. Então começou ali na aresta, puxa mais pro centro, vai apertando e vai soltando. Depois que eu passei o lilás, eu fui passando o rosa, fazendo a mesma coisa. Puxando pro centro. Só que ali no centro eu tentei deixar bem clarinho mesmo, beleza? Porque ali vai ser a junção do amarelo com o rosa. Então mano, vocês tem que ter um controle da hora e da mão, beleza? O rosa eu já passei por cima de tudo também. Passei ali por cima do roxo, do lilás. Passei por cima de tudo, beleza? E ali no centro eu deixei mais clarinho, como eu disse pra vocês, beleza? Depois o que eu fiz? Eu peguei esse laranja e eu trouxe ele um pouquinho mais pro centro, como vocês podem ver. Eu só estendi ele um pouquinho mais. Peguei o amarelo, apertei ali no laranja. E conforme ele ia perto do rosa, eu fui soltando um pouquinho mais pra fazer o degradê entre o rosa e o amarelo, beleza? A hora que chegou ali no rosa, eu passei branco em tudo pra ficar bem compactado, tá ligado? Ficar uma mistura bem da hora. Então mano, é muito simples. Segue o vídeo, eu fiz bem bonitinho pra vocês verem. Mano, vai dar certo, confia. E agora rapaziada, vamos lá pro fundo do Eren Titã. O fundo do Eren Titã é um pouquinho mais fácil, mas não deixa de ser avançado, beleza? Você vai precisar de roxo, vermelho, laranja, amarelo e um vinho, beleza? Mano, é basicamente o que a gente fez nos outros degradê. Você vai repetir basicamente o que a gente fez mudando as cores, beleza? Começa com o roxo, apertando e depois soltando. Olha lá, igual eu fiz no vídeo, mano. Não tem segredo, não tem, de verdade. Depois você vem com o vinho, apertando e soltando. Aperta no roxo e vai soltando conforme vai pro centro, beleza? O vermelho eu já passei por cima de tudo e fui estendendo ele mais pro centro também. E conforme ele foi chegando ali mais ou menos no final do retângulozinho, eu fui soltando um pouco mais, beleza? Depois eu só passei o amarelo por cima de tudo e simples, acabou. Viu rapaziada? Muito fácil fazer degradê. Eu espero muito que vocês tenham entendido essa parte, beleza? Outra coisa que vocês podem fazer pra treinar é círculo em degradê. Igual eu tô mostrando aí, esse círculo eu fiz basicamente do jeito que eu fiz a pele num vídeo que eu mostrei pra vocês. Mano, não tem segredo. Segue o vídeo, escuta o que eu falei, aperta, depois solta que você vai conseguir, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com o resultado final do desenho. Falou, tchau e fui. E tchau! Não mexa comigo ou vai ser estrondo. Tito é feito o atlas, levo nos meus ombros. E seja o mundo inteiro ou o mundo é escombros. Não mexa comigo ou vai ser estrondo. Não mexa comigo ou vai ser estrondo. Tito é feito o atlas, levo nos meus ombros.